Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vai! Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminha lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiro de metralhadora Enquanto o rico mora numa casa grande e bela O pobre é humilhado esculachado na favela Já não aguento mais santa de violência Já não aguento mais santa de violência Já não aguento mais santa de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda, virou lença no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal em que se destaca em uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul conhecer água de cocô E o pobre na favela tudo passando sufoco Vai pra zona sul conhecer água de cocô E o pobre na favela Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Trocaram a presidência Uma nova esperança Sofri na tempestade Agora eu quero a bonança O povo tem a força Só precisa descobrir se eles lá não fazem nada Faremos tudo aqui Faremos tudo aqui O povo tem a força O povo tem a força Só precisa descobrir se eles lá não fazem nada Faremos tudo aqui Faremos tudo aqui Faremos tudo aqui Faremos Faremos tudo aqui Tchau, tchau.